A nossa sobrevivência começa agora, eu estou basicamente cercado por zumbis Eu preciso, dentro do Minecraft, encontrar algum lugar pra conseguir sobreviver Aqui na frente, eu avistei a nossa primeira casa Eu preciso agora chegar lá se eu quiser sobreviver a esse apocalipse zumbi Eu já estava me aproximando e os zumbis já começaram a cercar completamente a nossa casa Foi quando eu percebi que eles estavam aqui dentro já Eu preciso arranjar um jeito de conseguir sobreviver aqui Aqui tinha uma 12, eu peguei o mais rápido possível esse equipamento Peguei munição, eu precisava sair daqui agora Peguei a nossa cama, eu peguei a nossa cama E eu fugi da casa, não dava pra gente ficar aqui Eu precisei fugir se eu quisesse sobreviver A minha estamina finalmente acabou e eu consegui passar a primeira noite nesse apocalipse zumbi Enquanto a nossa sobrevivência é algo que a gente precisa rever Eu preciso agora sobreviver nessa aventura onde o nosso objetivo em um único vídeo será o Minecraft Apocalipse Zumbi Bora aproveitar pra gente agora que amanheceu, dar uma olhada na casa Olha o que eu acabei coletando aqui ó A 12, a 12 vai me ajudar muito Vem cá Essa 12 é horrível Ela é horrível, ela não vai me ajudar em nada não Já que esse equipamento não é o melhor de todos Eu preciso agora encontrar novamente Ah, bem aqui na frente É bem aqui na frente Eu vou pra fazenda tentar pegar alguns equipamentos que talvez sejam úteis pra gente Finalmente eu consegui retornar Eu já vou aproveitar aqui pra gente começar a coletar comida Porque comida aqui vai ser fundamental na nossa sobrevivência E como o nosso objetivo real é conseguir sobreviver todo esse tempo aqui Comida vai ser muito útil Tem, opa, aqui tem mais um pouco de carne Tem mais trigo Mano, eu vou pegar toda a comida possível Porque se a gente ficar sem comida Aí sim, é o meu fim Ok Mano, é um policial? Ok, eliminado Eliminado Eu preciso agora entrar dentro Eles quebraram a porta Quebraram os vidros Bora ver se tem um Tem uma faca aqui pra gente se defender Tem mais um pouco de comida Mano Eu vou pegar tudo que a gente tem aqui Como a gente ainda não tem alguns recursos Tipo aqui, ó Aqui parece que dá pra lavar a mão Mas eu não conseguiria Eu vou aproveitar agora então pra gente ver o nosso segundo andar Já que a nossa aventura está apenas começando Tem couro Eu sei se eu vou usar Eu não sei se eu vou usar Mas eu vou levar Tem linha Eu acho que eu consigo craftar já um arco Um arco eu acho que vai ser mais útil do que esse equipamento que a gente tem Ô mano, tem póvora Aí sim, aí sim Se eu não estiver enganado Dá pra gente fazer a munição de 12 Que é basicamente essa aqui A gente pra fazer ele Eu vou precisar da bancada Ó, seria muito bom Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Pra gente pegar agora esses livros Antes da gente começar a formar os nossos primeiros equipamentos Enquanto a gente estava explorando um pouco mais essa casa Eu acabei encontrando essa bancada E aqui eu percebi que eu conseguiria craftar as munição em alguns outros equipamentos Isso aqui reduz a propagação do projétis Reduz o recuo Reduz a velocidade de mira Isso aqui é muito bom Isso é muito bom Eu vou aproveitar pra gente levar essa bancada aqui Galera Como isso aqui é um sítio Talvez deva ter algum transporte Algum trator por aqui Eu vou aproveitar esse exato momento Pra ver se eu consigo encontrar Esse trator Bora nessa Eu acabei me aproximando desse sítio E mano, do outro lado tinha Alguns mutantes zumbis Olha Aqui tinha um trator mesmo Eu vou aproveitar pra gente dar uma olhada Ele me viu Isso não é nada bom Isso não é nada bom A gente precisa ser mais rápido Calma, eu preciso pegar esse aqui se eu quiser sobreviver Infectado, mutante Ele terminou de me dar um dano muito crítico Isso aqui está muito perigoso Eu preciso cair fora daqui agora Eu só preciso manobrar Esse treco é muito ruim pilotar Galera É muito ruim pilotar Vocês não tem noção Isso aqui é muito ruim pilotar Ai, ferrou muito Ferrou, 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 ferrou Let's go Oh my gosh Ele quase me acertou Em um golpe certeiro Mano Não dá pra gente ficar aqui Eu vou tentar encontrar algum lugar Mais seguro pra gente Bora nessa Finalmente anoiteceu E os zumbis já estavam aparecendo Foi quando eu finalmente avistei Uma estrutura muito difícil Mano Olha aquela estrutura ali na frente Parece que é Um prédio Não dá pra gente andar com esse treco Eu vou deixar ele em algum lugar E eu vou ficar carregando Pois Não dá pra gente ficar com esse caminhãozinho aqui não Eu juro pra vocês Não dá Eu vou aproveitar agora pra gente dar um bisu Mano A gente vai ter que passar a noite aqui Eu não consigo entrar com isso Eu não consigo Tá Você fica aqui fora E a gente entra Fecha essa porta Filhotes Eu vou ter que passar a nossa noite aqui Ainda bem que a gente acabou trazendo mais uma cama E a gente consegue dormir Bora dormir aqui Pois Se os zumbis conseguirem invadir essa região Seria algo muito Mas muito complicado Da gente lidar Eu vou aproveitar agora Pra gente começar E sair atrás de alguns recursos Ó Isso aqui parece ser bom Eu vou levar esses itens aqui também Pois Vai ser muito fácil a gente montar uma decoraçãozinha Pra nossa casa Quando a gente for construir Então bora começar a dar um bisu pra cá Estão vindo Deixa a porta fechada Ok Tem mais alguns baús aqui na frente Eles estão quebrando Eles entraram Entraram Achei um kit médico Algumas maçãs douradas Vai Ô pendedor Ô pendedor Mano Tem que tomar o máximo de cuidado Porque se eu cair aqui é meu fim Ah não Ai 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 Pronto Assim eu reginero E eu acho que eu consigo fugir Eles estão vindo atrás de mim São muitos Ai cara São muitos Pega Coloca 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 Pega esse treco aqui Deu ruim Deu ruim E eu ainda quero dar uma explorada aqui Porque eu sei que deve ter algum recurso Bom Mano Eu preciso começar a minerar o mais rápido possível Eu vou precisar de muito mais recurso E Esse transporte aqui que a gente está utilizando É horrível É horrível Eu não tenho com isso não Quebra 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 Bora ver se dropa alguma coisa Pegar meu machado primeiro Eliminar esse infectado Calma aí Bora quebrar Quebra 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 Rápido Pronto Olha que legal Não sabia dessa não Mas a gente conseguiu pegar o motor O pneu Tudo bonitinho Significa que talvez eu consiga montar um equipamento um pouquinho melhor Ah mano Não dá não pra ficar aqui Vou aproveitar aqui pra gente rilar a nossa estamina E vou tentar despistar Esses infectados agora Porque meu objetivo real É conseguir Entrar Aqui Dentro dessa igreja Pois eu quero ainda dar uma verificada Pra ver se tem mais alguma coisa que eu deixei pra trás Mas por hora Eu vou dar uma fugidinha aqui Que é mais seguro Filhotes Como eu sei que eu não tenho mais munição Sabe uma coisa que eu vou fazer Eu vou tentar craftar Pra gente craftar Eu vou necessitar de ouro E pepitas Pronto Agora eu consigo Olha Dá pra me craftar outro equipamento Hum Interessante Interessante Mas Eu fiz munição errada Pronto Assim Eu consigo pelo menos fazer O restante Vocês estão vindo atrás de mim mesmo hein Vai Vai Pronto Consegui Consegui eliminar Consegui eliminar Agora Eu vou tentar craftar Algum veículo Que seja decente Então Pra gente craftar esse veículo Eu vou precisar dessa craft Ok Eu precisaria de Dez painéis Pra fazer esse Uma moto Será o que que gasta Pra fazer uma motinha Eu preciso de lã cinza A gente tem lã cinza A gente não tem A gente só tem lã preta Dá pra gente fazer um desse Mano Eu vou tentar fazer a moto Mas Eu precisaria de lã Mano Eu preciso agora Pegar mais alguns recursos Pra gente começar A fazer pelo menos uma moto E eu acho que dentro Daquela área ali Com certeza deve ter combustível E assim a gente vai conseguir Pilotar de boa Nossa motinha E começar a explorar Um pouco mais esse mundo Já que logo logo Vou começar a montar Nosso abrigo Mas antes da gente Fazer qualquer coisa Eu vou aproveitar Pra gente pegar pelo menos O equipamento básico Que seria A nossa querida Amada madeira Bora esperar cair Tem nenhum bicho agressivo aqui não? Tem uns pássaros ali estranhos Mas a gente agora consegue pegar Pelo menos Essa madeira Agora eu consigo fazer uma craft table E consequentemente Eu conseguiria Fazer um equipamento Que eu vou precisar Então a gente já vai colocar aqui Eu vou fazer uma picareta Vem cá gravetinho A gente vai colocar aqui Agora sim a gente consegue fazer a picareta E eu vou limpar agora O nosso inventário Que tá cheio de recursos Que eu não vou utilizar Ah eu vou precisar do couro Pois eu acho que dá pra gente Fazer uma bolsa Galera Eu acho que dá pra gente craftar Essa bolsa bem aqui Pra isso eu vou precisar de ouro Então a gente precisa minerar agora mesmo Porque a gente vai precisar De mais alguns recursos Que eu não tenho Então Por hora Eu vou montar aqui o nosso abrigo Eu vou morar aqui Enquanto a gente começa a coletar Os primeiros recursos Para poder sobreviver aqui Então já bora começar A pegar aqui mais algumas madeiras Pois eu vou fazer já uns baús Já faz aqui um baú Pra gente limpar o nosso inventário Não dá pra fazer baú Com essa madeira Feliz Tô muito feliz Oxe Mudou minha vida Madeira horrível Essa aqui deve dar Deixa eu pegar Pronto Finalmente eu craftei aqui o baú Eu vou craftar agora A nossa comida Baú feito Nossa cama já tá aqui Eu vou começar a minerar A partir de agora Atrás de ouro Ferro E também alguns diamantes Pra começar a craftar Alguns equipamentos mais fortes Pronto Olha o que eu acabei encontrando Os nossos primeiros diamantes Pega aqui logo Nice Nice Agora com esses diamantes aqui Eu já consigo atualizar um pouco Nosso equipamento Se eu não estiver enganado Eu já consigo fazer um item Que eu vou precisar Que seria a nossa picareta Bem aqui ó Pronto Ah verdade Eu também acabei coletando Alguns desses rubis Rubis Eu sei pra que serve Não sei Não sei Não sei não É isso aí Mas agora galera Finalmente Eu já tenho aqui Uma atualização bem decente Do nosso equipamento Eu vou aproveitar Pra gente fazer Pelo menos Uma espadinha Pra gente poder se defender Dos inimigos Prontinho Nosso equipamento Terminou de atualizar Eu ainda estou atrás agora Do nosso ouro Que a gente vai precisar Pra poder montar A nossa bolsa Por aqui Acabei encontrando Uma criatura Muito bonita E eu não sei exatamente Que criatura é essa Mas eu sei que ele é muito belo Olha É um belíssimo What É forte bicho É muito forte bicho Bora voltar lá pra cima Porque eu já estou aqui Com os nossos ouros E peguei também Mais alguns Diamantes Opa Tem mais ferro aqui na frente Eu vou precisar Talvez eu precise Pra fazer alguns Iron Goals Pra poder nos defender Então já bora Pegar tudo aqui Pronto Bora voltar lá pra cima Galera Terminei de sair Debaixo da terra Eu estou O que é que é aquele ali? É um bloco flutuante Ó Já deu pra ver Que tem alguns Desses zumbis Bicho lazarento Bicho ruim Pronto Consegui eliminar Olha o tanto de zumbi aqui Agora tem uma espada Pra me defender Eu também tenho isso aqui É muito cabuloso Usar esse equipamento Eu não trouxe Eu não trouxe Eu não trouxe Uma Duas Duas Caracoliz Eu dei dois críticos E você E não deixou de existir Olha esse zumbi aqui Isso Ele tá com fome Mano Uma coisa que eu tô percebendo Que o dano Que eles estão causando É muito forte É muito forte Ok Já bora começar a craftar E cozinhar os nossos recursos A minha cama está bem aqui na frente Junto com os nossos equipamentos Então já bora começar a craftar Aqui rapidamente Pelo menos Umas duas fornalhas Quatro fornalhas Mano Tá quase tudo pronto Pra gente utilizar Eu vou aproveitar Nesse exato momento Pra gente craftar primeiramente A nossa bolsa Pronto Agora com essa bolsa Eu consigo começar a jogar Todos os recursos Que eu não estou utilizando Nesse exato momento Vou jogar tudo lá pra cima Tudo lá pra cima E vou colocar a nossa bolsa Agora sim Eu vou ficar aqui com full ferro Porque é o melhor equipamento É fácil craftar É fácil craftar do que os outros É muito mais easy E quase não exige Nenhum bloco específico E mano Eu consegui craftar É uma coisa bem legal Eu quero que você se inscreva Comente Deixa o like Porque assim Eu vou trazer mais vídeos Como esse Eu acabei encontrando Um vendedor Bem aqui E galera Deixa eu dar uma olhada aqui E cara O que que tu quer? Olha ele vende Você é horrível Você é o pior vendedor do mundo Mano Queria falar nada não Mas você é muito ruim E está anoitecendo E parece que isso aqui É uma área de combustível É mano Aqui é Aqui eu vou conseguir encontrar Gasolina Isso aqui é um posto de combustível Eu preciso olhar Não tem preço mesmo Ainda bem É isso aí né Viver nem aprendendo Deixa eu dar um bisu Tem nada aqui Ó Dá pra gente passar a noite aqui Eu acho que daria pra gente Passar a noite aqui dentro Sei lá E olha isso bem aqui Eu acho que com certeza Vamos encontrar o que eu quero Aqui dentro Primeiramente Olha isso Deixa eu pegar o máximo De recurso possível E os zumbis já estão Começando a entrar Eles já estão Começando a entrar Ok Sempre manter o equipamento Recarregado Mano Olha Aqui dentro dessa shaker box Tem o equipamento que eu preciso Olha aquele ali Eu levei muito susto agora Ok Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Eu vou tentar subir por aqui Mano Não tem Não tem Ai Minha munição acabou A minha munição tá acabando Mano Eu preciso continuar Seguindo reto Ok Consegui eliminar Porque a partir de agora Eu vou tentar encontrar Algum lugar seguro Pra montar o nosso abrigo Ó Tão atacando os bichos ali Caracoles 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 Galera Pra gente fugir aqui Vou ter que fazer A única coisa que eu sei fazer Muito bem Pegar bloco E subir em lugares altos Eu acredito que eles Não vão conseguir me pegar aqui Então Bora colocar aqui os itens Bora subir até onde eu posso Pra ver se a gente consegue Montar alguma defesa Contra esses zumbis O que que é Aquilo Mano Aparecem alguns guardias Pra auxiliar eles Nadando Ah cara Isso aqui Olha Ah Encontrei um lugar novo Encontrei um lugar novo Eu vou esperar amanhecer Já que amanheceu Eu vou começar a fazer um corre aqui Mano Tá aparecendo Sai zumbi chato Quem Ok 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 Nice Aqui tem um monte de passarinho Mó bonitinho Certo Eu acredito que eu eliminei Eu eliminei todo mundo E parece que a gente agora Mano Eu acho que vai dar pra gente morar aqui Montar nosso abrigo aqui Pois Caras Eu vou tentar pegar agora Algum equipamento Pra gente conseguir Pilotar E explorar mais um pouquinho Se eu não estiver enganado Eu acho que eu consegui pegar Essa lã cinza Pronto Pronto Na verdade eu acho que eu já peguei tudo Eu só precisava do combustível É por isso que eu não tava pilotando Cadê? Aqui Nice Nice E agora aproveitar Pra colocar esse treco aqui no chão E mano Da onde tá vindo tanto zumbi? Eles simplesmente estão aparecendo Eu craftei também esse item Que é pra gente abrir Ó Agora sim A gente agora tem uma moto E mano Com essa moto E eu vou pegar agora O combustível Que está dentro dessa Shooker Box E a gente vai colocar Aonde Mano Eu não sei Vem aqui Que bicho chato Deixa eu colocar o combustível aqui Daqui a pouco a gente se fala Deixa eu só Eu vou finalizar logo com esse bicho Mano Eu falo pra vocês O dano desses bichos aqui Tá absurdo Tá absurdo Eu sei de onde eles estão vindo? Não sei Não sei Eu vou aproveitar logo aqui Pra gente completar Não vai dar tempo Óbvio que não Mano Que que tá acontecendo? Eu terminei de eliminar o último Eu tô colocando aqui o combustível Bora Nice nice Deixa eu ver aqui rapidinho Ó Eu consigo pilotar? Não tô conseguindo pilotar não Agora sim Agora sim Agora sim Nice nice Já bora aproveitar também Pra jogar algum desses equipamentos Aqui dentro Já que a gente não vai necessitar Deles agora E bora começar a construir A nossa casa Pra montar o nosso abrigo Filhotes Já se inscreva Comente Deixe seu like Porque o nosso objetivo É já zerar esse mod Aqui hoje E caso vocês queiram Uma segunda parte Já tem que se inscrever Nesse exato momento Comentar e deixar seu like Porque aqui Vai ser um ótimo lugar Pra gente começar a montar Nosso abrigo Hum Bem interessante Bem interessante Terminei de colocar A minha moto bem aqui Essa moto Ela tem que tá aqui Porque qualquer coisa A gente pega ela Faz o vrum vrum E a gente vaza daqui E a gente vaza daqui Em rumo A algum outro lugar Seguro Eu vou começar a construir Agora A minha casa Na verdade Eu vou montar aqui Como nosso abrigo Principal E pra isso Eu vou começar a dar uma olhada Pra ver se a gente Encontra algum recurso Mano Olha isso aqui Que bonitinho Mó bonitinho Tem algum caminho Não Eu preciso agora encontrar Tem tá Tem cenoura Tem umas esponjas aqui Nada demais Mas galera A gente agora Tá fazendo algo surreal Bora aproveitar Pra gente dar um bizu Porque aqui tem muito recurso Possivelmente Escondido Tem até um troféu Bem aqui Aqui tem alguma coisa Ó Tem essas pecianas Mano Vai ser muito badass Eu acho que eu vou construir Agora a minha casa É isso que eu vou fazer Então o time lapse aí Pra vocês Vou aproveitar Pra coletar Alguns recursos Que a gente vai precisar daqui Então Time lapse Olha como ficou A minha casa Mano A minha casa Ficou algo muito Bonitinho Vou mostrar aqui pra vocês Rapidão Fecha essa porta Eu já coloquei tudo aqui Que a gente vai precisar Eu já peguei Todos os recursos Que a gente vai precisar Mano A partir desse exato momento Eu vou dar uma olhada aqui Nessa parte ali De cima Porque Talvez Talvez A gente possa encontrar Alguma coisa que me ajude Já bora fechar essa portinha aqui Porque mano A gente está em um apocalipse zumbi A gente está conseguindo sobreviver Está conseguindo sobreviver O problema é que a munição Está acabando Isso é bem preocupante E eu preciso arranjar um jeito De conseguir Olha Achei Achei o caminho Nice Isso aqui Diamante E como aqui tem um diamante Isso é bom Eu sei lá E bora aproveitar Nesses exatos momentos Sabe pra que filhotes Olha Tem um Eu estou preso Estou preso Tá Eu vou aproveitar Aqui pra gente pegar Quebra Quebra Coloca Coloca Mano Olha o tanto de bigorna A gente já ficou muito forte Eu já peguei todos os recursos Que eu consegui aqui Eu construí minha casa Que literalmente Vai me proteger dos inimigos E mano Eu quero que você se inscreva Comente Deixe o seu like Porque esse vídeo de hoje Ele foi incrivelmente Cabuloso Porque agora a gente tem uma casa E se você gostou desse vídeo de hoje Já deixe seu like Comente E se inscreva Porque assim Eu vou trazer mais vídeos Dessa Mano Tá começando a chover Por que diacho tem esses pássaros bugados? O que eles dropam? Eles dropam a pena Ih mano Começou a chover Galera Uma tempestade está se aproximando Uma tempestade está se aproximando aqui Ih mano A minha munição também já foi embora Eu tenho alguma coisa aqui extra? Eu acho que eu não tenho mais nada Tá Eu conseguiria craftar munição Consigo Eu consigo craftar munição Calma aí rapidão A gente vai precisar de uma dessas Coloca ela aqui Eu vou precisar de munição de 12 Ferro e pólvora Ok Temos ouro Temos ferro Só falta pólvora E vai dar tudo certo Pólvora Nice Já bora montar aqui algumas Já fiz um pack de munição? Granada Prontinho Esse aqui já vai ser mais do que útil Porque mano Está anoitecendo agora Aqui está cheio de infectados Eu acho porque Começou uma chuva Isso aqui parece que é um Um colégio Que estranho Que estranho Que estranho Eu vou aproveitar agora Para a gente recarregar Esse equipamento E os zombies já estão aqui embaixo Eu vou tentar eliminar O máximo que eu posso Mano Essa 12 é o pior O pior equipamento que tem Em tanco não Muito ruim Muito ruim Gostei não E antes da gente fazer qualquer coisa Eu vou dar uma olhada para cá Mas se aqui tem alguma coisa Que a gente necessite Olha Bloco de ferro Muito bom Os zombies já estão aqui Eu quero fazer um teste Com essa granada Deixa eu ver se funciona Ó O poder de destruição delas Tipo assim É muito maior do que os outros Agora deu ruim Agora deu ruim Olha o tanto de infectada ali Mano Deu muito ruim Vai nerd Explode 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 Ok Bora voltar para nossa casa Ai tem muito zumbi Fecha essa porta Ai não dá Não deu Não Não deu tempo Não deu tempo Ok Só preciso chegar aqui em casa Já tem zumbi em todos os lados Mano Eu acho que Ai minha casa Tão bonitinha Minha casa tão bonitinha Ok Eu preciso carregar Ah não dá Não dá Não dá Eu acho que a melhor coisa que eu faço Pegar nossa moto Cai fora daqui Dá pra gente ficar aqui não Bora vazar Eu consegui me rilar um pouco Eu vou ver agora se os zumbis saíram Porque eu vou tentar dormir A gente só precisa dormir um pouco Vai 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 Deixa a moto aí Vai 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 Fecha Ai pronto 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 A gente dormindo aqui A gente consegue ficar de boa Nice galera A chuva acabou Agora a gente só precisa eliminar esses infectados daqui Olha eles quebrando a porta ali ó Entra Quebra a porta não Entra logo Eu preciso agora eliminar esses zumbis Alguns zumbis aqui são muito mais resistentes do que os outros Mano a munição não dá É muito ruim esse equipamento Caracos Bora eliminar o resistente desses infectados que tão aqui Porque a sobrevivência é algo muito mais difícil galera Galera Eu consegui sobreviver a isso tudo mano Esse vídeo de hoje foi muito badass Então já se inscreva pra gente trazer mais vídeos como esse Mano Eu consegui sobreviver